É por isso que Neymar odeia tanto Xavi. Um episódio marcante ocorreu no verão de 2023, e a razão pode surpreendê-lo. Naquele período, o Barça teve a chance de trazer Neymar de volta do PSG, mas Xavi optou por não fazer essa contratação. Por mais que o craque brasileiro colecione algumas lesões, esse não foi o maior problema para o ex-técnico do Barcelona. Apesar de ser amado pela torcida do time catalão, Xavi estava mais preocupado com a possibilidade de Neymar ter uma má influência sobre os jovens da equipe. Mas, na verdade, a tensão entre eles tem raízes em eventos do passado. Durante uma celebração no ônibus do time, Neymar tirou os sapatos de Xavi, o que o irritou. Xavi, enfurecido, empurrou o rosto de Neymar e pediu que ele parasse de brincar, sugerindo que deveria se comportar com mais maturidade e se concentrar em festejar com os torcedores. Além disso, em outro incidente, Xavi criticou Neymar por um gesto técnico que ele fez em um jogo já decidido, quando Neymar deu um chapéu em um zagueiro. Xavi considerou que Neymar deveria mostrar mais respeito pelo adversário. Desde então, Neymar deixou claro que não voltaria a jogar sob as ordens de Xavi.